Aqui é a moto do Jean, o pneu original é 140, nós colocamos aqui um pneu emprestado pra ele, pra ele trocar o pneu que deu garantia da ira, isso aqui é um 170-60-17, é um Michelin, e não pegou em nada pessoal, a balança tá sobrando um pedaço aqui, aí desse lado também tá sobrando um pedaço, não tá pegando na corrente, não tá pegando em nada, olha como ficou bonitão o pneu, como ficou bonitão aqui o pneu da bichona, ficou bem largo hein pessoal, agora vamos ver se vai perder desempenho por causa do pneu tão largo assim, esse pneu aqui era de uma BMW, e tinha um parafuso aqui, o cara trocou o pneu e deixou o pneu com a gente, então é isso, TB Twister, o pneu 170-60-17, aqui pessoal, a Twister agora por trás, pra mostrar a largura do pneu, com zoom, olha como ficou largo o pneu, ficou bonitão, deixa eu ver, olha tá tirando uma fininha aqui, com a corrente, mas não tá pegando, vamos ver se não vai pegar viu, tá bem próximo hein, a corrente do pneu, e aí